MÚSICA Raça, a gente é saiedinho Eu não quero ser humano A gente é homem, beleza Hum, cor, peraí Meu dedo aqui é gordo, velho Cor do cabelo, nosso cabelo Não vai ficar estiloso agora, velho Já vamos começar aqui a mudar a cor do cabelo Deixar, sei lá, um Vou deixar Deixar blue Até parece que eu vou deixar blue Tá, eu vou deixar Deixar um branquinho Assim, velho Vou deixar branco assim mesmo, não tem nada não Ah tá, peraí Ué Deixa eu ver O que a gente pode fazer Vamos deixar uma cor bem Tá, peraí Calma, peraí Que um tá Tá, beleza Agora tá certo Deixar branco aqui Ué Calma aí Ah Fica assim Pronto Vou deixar Deixar vermelho Se eu conseguir se mexer aqui no vermelho É, vou deixar assim Beleza Cabelinho Não Esse também Não Não É, corta errado aqui Vou até mexer aqui na cor Calma aí Ah, vou deixar É, vou deixar black mesmo Ih, cara do Goku Não Hum, aquela ali Calma aí Tive uma cara bem da hora Essa aqui não Deixa eu ver Se não tiver outra Eu vou colocar aquela ali Vou deixar essa expressão aqui Velho Calma aí É, vou deixar essa Agora Eita, peraí Que eu fiz errado aqui Hum, aqui é o tamanho Eu já zoei meu personagem Calma aí É, eu apertei Deixa eu colocar aqui de novo Calma aí Rapidão Deixa eu colocar aquela face lá É, vou deixar assim Cabelinho Cadê o olho O olho tem que ser vermelho Não, esse aqui não é vermelho Cadê o vermelhinho Três horas pra mim Arrumar o meu personagem Bem isso mesmo Hum Agora aqui Aqui é o tamanho Calma aí Manda a roupa Não Dá massa Não Não Essa aqui não Um verde não Será que tem do black Aqui, velho Deixa eu ver E quem que é essa aqui, velho Nossa ideia Opa Se não tiver Mano, acho que eu vou deixar aquela azul ali Calma aí Cadê aquela ali Calma aí Tem muita da hora, velho Não é Será que eu deixo essa daqui? Não Essa aqui não Gostei dessa daqui Mas melhor Essa aqui não Yantia Já é Yantia Aí não Cadê aquela ali, velho Eu vi uma bem da hora Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidão Ó Tá, mas não quero ser o Google Beck, não Essa aqui também não É aquela ali Peraí que tá Peraí que eu confundi aqui Mano, acho que eu dei a volta, velho Não Oxe Tem mais roupa, velho Deixa eu ver se aquela ali fica da hora Calma aí Não gostei Azulzinho aqui não Deixa a outra aqui, meu Fiz tudo isso pra escolher e trocar Calma aí Cadê? Agora que eu vi que tem a outra Deixa a vermelha mesmo Cadê? Nossa Beleza Ah Não, essa aqui não Tá muito feio, velho Olha isso, ó Essa roupa não combina, não Calma Tá quase Acho que mais um pouquinho pra frente Calma aí Mais um Mais um Mais um Calma aí Vai Não Essa aqui não Black Wanks não Essa mesmo Vou deixar essa aqui mesmo Acho que tá pronto Acho que vou deixar assim mesmo Beleza Vou deixar desse jeito mesmo Não, peraí Deixa eu arrumar aqui Só o tamanho aqui Onde quer arrumar o tamanho mesmo Essa aqui é aqui Peraí que minha Peraí que minha A cor do olho aqui tá errada também Bom que a gente já muda isso aqui Beleza Acho que é aqui, ó É aqui mesmo Calma aí Calma aí Qual que é o tamanho O tamanho normal é esse daqui Pronto Assim mesmo E pronto Vamos lá Beleza Vamos lá Ó A gente tá bonitão, velho Beleza Deixa eu ver se dá o nosso poder aqui Nossa Olha isso, velho Será que dá pra upar? Ih Dá pra upar, mas Eu vou ficar com esse poder aqui mesmo Ia pedir pra ser resetado Mas não vou pedir mais não Mano, matou todo mundo em um Ki, velho Que isso? Poder absurdo Olha Eu vou bater de frente com esse maluco aqui Toma Pronto, mano Virei uma divindade aqui, velho Mano, deixa eu ver quantas formas tem agora Ninks Nossa, tem bastante forma, velho Deixa eu escolher uma aqui Bem da hora Deixa eu ver uma aqui Que eu não vi Hum Esse moi 4 aqui é quanto É qual Mod aqui Uou Olha isso, velho Que top Eita Gostei Nossa Agora sim, mano Olha como a gente tá lindo, velho Bora testar nosso poder Deixa eu ter uma cauda aqui, velho Ó o maluco vindo aí Você vai sentir o poder Você vai sentir Opa, tem dois caras aqui Opa, opa, opa Corre aí Vamos correr mesmo Vamos fazer o caos aqui Dá licença Vamos correr mesmo Nossa, tô muito lerdo Calma aí Tem bastante ataque de Ki Cadê? Não, ataque de Ki não tem bastante Tem pouco Tem até o ataque do Não, pra esse aqui não é do Não, é do Kuririn Não, é do Kuririn Calma aí Vamos pegar aqui Esse daqui também Esse aqui também Vai esse aqui também E esse aqui? Hum Tem até forma pra comprar Depois eu vou ver Vou matar todo mundo aqui, velho Vamos lá Vamos testar o nosso poder aqui, velho Eita Calma aí Deixa eu pra cá Tem bastante gente aqui E aqui meu Que não vai testar Toma Ih Pera que Saiu errado isso aqui Ih, o cara desvia Vamos ver se ele desvia mesmo Não, esse aqui não desvia não Esse aqui não desviou Ó, tem um Cucu Black aqui, velho Vamos dar adeus pra ele Adeus Quem é aquele cara ali? Pronto, adeus também Ó o combo Mostra o combo Que louco Fazer um combo aqui de kill, né? Será que vai dar bom? Não sei, né? Será que dá bom? Vem cá Eu achei que tinha uma missão aqui, né? Eu acho que vou ter que perguntar depois Cadê a missão? Tinha uma missão aqui Ó, o cara é fortão Nem eu, nem ele morre Ó, e o desvio Vai tirando Eita, Priolo Eu teleporto Que? Olha isso, velho Eu consigo combar Mano Que? Olha isso, velho Eu desvi Ah, moleque Galera, isso aqui tá muito top, velho Olha isso Vou ficar paradão aqui Acertei Acertei, colega Acertei, pô Ih, errou Matou o coleguinha Mas não acertou Tô vivo Maluco Sou zica, velho Vai Mata eu aí Ó o cara Ó o combo Tem que ficar esperto Que esse combo aqui Buga, velho Isso aqui, meu Nossa, eu matei ele Ou ele se matou Sei lá o que aconteceu Acho que ele se matou Vem cá Deixa eu ver se o outro Extinto aqui é forte Fala aí, pô Sou uma peste mesmo, né? É bem isso Deixa eu matar ele Capidão Laguei Opa Tinha um Goku Black aqui Ó, fiz a limpa, velho Gostei muito disso aqui, velho Vamos dar uma roupadinha também Vamos aproveitar, né? Porque tá tendo um double de experiência Espero que esteja mais Porque a gente vai conseguir upar bastante E ficar bem forte, velho A gente não tá tão forte Porque esses status aqui Dá pra pegar ainda Só se virar dois anos Três Sei lá Duas noites Aqui você já fica assim Não é tão difícil, não Mas Quem sabe, né? Capo Opa, deixa eu testar esse ataque aqui Toma Eita Segura aí Não acertei nenhum Acertei Nossa, tô muito vesgo hoje, velho Agora eu acerto Acertei o cara aqui Mal nada a ver Quebrei a parede ali também Toma Tá, beleza Esse ataque aqui é reto Aí não dá Mano, gostei muito disso aqui, velho Fora Tipo, se a pessoa for tentar me atacar Não vai conseguir Ataca aí, Shara Cola aí Vem cá Ataca aí Deixa eu ver se ele desvia Desvia, amigo Ih, não é Não desviou, não Não deu Será que esse cara aqui Vamos esperar esse cara aí Ataca Ataca aí Ataca aí, colega Aí, ó Vamos ver se vai dar pra desviar Ih, morreu O outro matou ele Calma aí Meu botão bugou Tô andando pra frente Infinitamente Ó Ah, é assim Então eu vou ser assim Então tá bom Eita Não deu certo Então tá Toma então Esse aqui eu garanto que acerta Não, não acertou nada Nem esse Nada acertou, velho Toma Tô parecendo doido Cola aí, pô Por que ele tá lagando assim Não sei também Vamos desmaiar ele aqui Calma aí Vem cá, pô Corre não Vai ficar andando mesmo Tá, beleza Já matei Mano, isso aqui é muito bom, velho Ah, também tem scooter aqui, né A gente podia ver os status Pessoal Esse cara aqui é forma Mais ou menos Cadê aquele cara? Cadê ver o status daquele cara? Acho que ele meteu o pé Deixa eu ver outra forminha Deixa eu ver uma coisinha aqui Deixa eu ver isso aqui Vamos ver se vai funcionar O que eu quero fazer aqui Ah Então é todas as formas que tem Animação Achei que era só algumas Mas é todas Agora sim A gente tá bonitão, ó Mano, a gente tá muito lindo, velho Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Já sabe, deixe seu like Um beijo, um abraço pra vocês E foi, então Tchau Agora vou upar, né Porque a gente precisa upar aqui Pra que? Eu não sei, né A gente tem que ficar bem forte Então a gente tem que upar bastante Tem que ver qual é o máximo Desse jogo aqui Então Tchau 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 Tchau